E aí do finavis, quer dizer, five at plushes, vamos ver a câmera Vamos ver o que tem aqui dentro Oh, parece que a gente pode ficar bem, vamos ver o outro Isso é verdade, bem, vou ver um vez que tem outro Aqueles plushes são malvados, vamos ver o outro Puxa Puxa Aqui, aqui Feche a porta, feche a porta Fui, fechi a porta Aí, deu certo, vou ver o outro Mas o que é isso? Sai da minha casa sua bicha Vou ter que restar nela Pinho Pinho Errei Pinho Olhos, ainda bem Essa bicha não sai da minha frente Acho que alguém sonhou ali Peraí Falando nisso Se eu deixar a porta fechada A bateria vai acabar Então, vamos fechar Então, vamos abrir a porta Abrimos Pra não acabar a energia Tá, vamos ver mais um Câmera 6 Hã? A Cris só sumiu? Não pode ser Vou ver na câmera 5 Ai ai, ele não está aqui Câmera 4 Ele está aqui Caraca É escuro? Não, ele sumiu Será que ele está aqui? Hã? Hã? Fecha a porta Ah, ele sumiu já Ah não, a bateria acabou Então, quer dizer que o... Deixa eu ver na câmera Oi, o cachorro da energia Está ali Ai meu Deus, está escuro Está escuro Está escuro? Meu Deus, sumiu E agora? Tá E agora não vem pra câmera Vou ver se está aqui na porta Ah não, ele está aqui Eu estou preso agora Eu estou preso agora Eu estou preso agora Ai, é música Quando que a gente pode fazer isso again? E quando eu ver você, eu vou ver você? Quando que a gente pode fazer isso again? Tchau.